Se você voltar pra mim Jou-lou para você, você é a equipe E brincar no carnaval Viver uma fantasia real Vou te derrubar ao lado Neste sábado desacompanhado Um bucho no sábado A cantar Colombina, rei Seja minha menina, sou minha Bailarina, rei Mandaria da China, minha Quero ser seu rei O rei morto, sem dono, sem trono Abra a palmas, meu amor A minha vida sem você É uma canção de amor Só desacompanhado Com o fã no sábado Pra cantar Colombina, rei Seja minha menina, sou minha Bailarina, rei Mandaria da China, minha Quero ser seu rei Quero ser seu rei O rei morto, sem trono, sem trono Abra a palmas Com o fã no sábado, sem trono, sem trono Com o fã no sábado, 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 sem trono